Música de introdução Olá rapazes, beleza? Bom, fiquem, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para iniciar uma nova série aqui no canal Chamado Pequeninos Pequeninos Bom, por que Pequeninos? Bom, vai ser uma série junto com a DR inteira, mano Então todo mundo está participando O Kaz, o Rezende, o Luiz, o Poké Mano, todo mundo está participando Então o canal de todo mundo está aqui na descrição Para vocês verem as visões deles também, beleza? E bom, vocês estão vendo já, né? Eu estou, mano, estou tipo uma formiga Estou do tamanho de uma formiguinha, mano Olha o meu tamanhozinho Olha o tamanhozinho do meu braço, velho Olha isso, tipo, eu sou menor que o bloco, mano Para você ter uma noção Então, meu, vai ser uma série muito legal, mano Que só vai continuar, galera Se vocês apoiarem desde já com o seu like, beleza? Então, mano, apoia desde já com o seu like Porque é muito importante mesmo, ok? Bom, vocês estão vendo aqui que a gente tem 35 páginas de modpack, velho Mano, muita Olha isso, tipo, vamos ver os modos que tem Ah, beleza, decoração Vamos ver, decoração Acho que tem isso Ó, tem hora spawn, velho Tem hora spawn, mano Nossa, que louco, mano Olha, tem umas mochilas diferentes Mano, tem muita coisa, velho Ó, tem carro Tem muita coisa, velho Ó, carro Tem... Tem heróis, será? Deixa eu ver Spawn Nossa, tem dos heróis, galera Tem... Nossa, tem os negócios dos heróis, mano Como que a gente faz essa daqui? Ou não se faz? Será que não crafita essas bagunhas dos heróis? Vamos lá, depois eu vou ver se crafita ou não, né? Bom, então nós vamos começar aqui, né, velho Bem, tipo, normal, né, velho Pegando um pouquinho aqui, ó De madeira De madeira De madeira Vamos lá, vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, mano Aí a gente tem que começar fazendo essas coisas básicas, né? Tipo, picareta Espada Machado Coisas básicas que a gente vai utilizar, tipo, mano Quase pra sempre no Minecraft, né? Bom, vamos pegar as seis madeirinhas e tá bom já Tá bom, beleza Bom, agora eu vou achar Opa, 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 opa Opa, opa, opa Já achei... Já achei uma caverninha aqui legal Já achei uma caverninha legal E, mano, a gente começou sem coisa, velho A gente começou sem comida, mano Caraca, vai ser meio complicado Põe aqui, beleza Vamos aqui fazer um machadinho Não, machadinho não Uma picareta Uma picareta E vamos pegar umas pedrinhas Vamos pegar umas nove, dez pedras Que a gente já tá bom pra começar, né? E, meu Vai ser muito legal, sério, mano Tipo, todo mundo, mano Faz muito tempo que não tem uma série de modpack No YouTube inteiro de Minecraft, tá ligado? Geralmente, tipo, a galera grava minigame Essas coisas, né, mano? E, velho Faz muito tempo que não tem uma série de modpack Em, mano Num grupo inteiro, velho Então, meu A gente conta mesmo, galera Com o apoio de vocês, mano Tipo, a gente quer muito Que vocês curtam essa série aqui, meu Vocês pedem demais Vocês pedem demais Mano, traz uma série de modpack Traz uma série de modpack Então, mano Quando a gente traz Vocês tem que apoiar Demorou, galerinha? Então, vamos lá Bom, será que eu consigo pegar isso daqui? Consigo Eu vou pegar, mano O que é isso daqui? Isso daqui é um Ancient Drift Isso daqui eu acho que faz pra Carfitar Big Berta, né, velho? Eu acho que faz pra Carfitar Big Berta Deixa eu ver aqui Que minério que é esse daqui? Isso daqui é um Limolite Ori Beleza, eu vou pegar Eu vou pegar Bom, eu não sei Tipo, pra que que serve Mas, mano Deve ser pra fazer alguma coisa legal, mano Deve ser pra fazer alguma coisa Tipo, interessante E opa Opa Ah não Não é uma caverna É um projeto de caverna Ah, mano Ah, mano Ó, vamos embora daqui Tá, beleza Bom, já saímos da caverna Agora a gente tem Opa Ó o spawn O spawn Será que deixaram alguma coisinha aqui, mano? Será que deixaram, sei lá Algum baú com comida Alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha Ahn Não, não deixaram nada Não deixaram nada Esse povo é egoísta Esse povo é egoísta Esse povo é egoísta Eu falo pra vocês Esse povo é egoísta Beleza Bom, vamos ver o que a gente consegue achar aqui Bom Vocês estão vendo ali Aqui na minha barrinha de coração, galera Tem tipo o número 1, né? Sem pergunta Por que, velho? Bom, porque tipo Nesse modpack, mano Dá pra você ter, mano Muitas barrinhas de vida, velho Então, mano Cada, tipo Quanto mais level você tem Mais vida você tem, tá ligado? Então, mano O negócio é Você pegar level, mano Pegar level, pegar level Pegar level, pegar level Pegar level Que, mano Quanto mais level Mais vida você vai ter E mais fácil é pra matar os mobs, tá ligado? Tipo The Queen Esses mobs assim Beleza? Bom Então, entrando aqui numa caverna Eu vou fazer uma Tochinha aqui pra iluminar, velho Que não tá fácil pra ninguém, não Tá fácil pra ninguém, não Vamos ver Tá Opa É uma caverna falsa ou não? É uma caverna Opa, não é não Calma Nossa Tô ouvindo barulho Opa, ferro 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 já é bom Ferro já é bom Ferro já é bom Ótimo, ótimo, ótimo Vamos pegar tudo o ferro que tiver aqui Aqui Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Opa, mais ferro Mais ferro Mais ferro Mais ferro Mais ferro Opa Vamos Beleza Mano Deixa eu ver se eu fico Mano, olha o tamanho do minério perto de mim Mano, o minério é quase do meu tamanho, velho Pra vocês... Nossa Que gigante essa caverna Que gigante Beleza Vou fazer mais tocha aqui, mano Vou fazer um monte aqui Beleza Mais ferrinho aqui Nossa, mano A gente vai ficar full iron já, mano Basicamente A gente vai ficar full iron basicamente já Aqui Aqui Boa Bom, mano Nossa, mano Vai ser muito legal essa série, galera Sério Eu tô, tipo, mano Muito animado pra gravar ela E tô mais animado Pra ver se vocês vão curtir ela, tá ligado Ai não, creeper Ai, meu Deus do céu Misericórdia Pelo menos ela explodiu o ferrinho que tem aqui E nossa, acabei de ver, velho Eu tô quase morrendo de fome Eu tô quase morrendo de fome Ai, morreu, galera Morreu 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 o rolezinho aqui, mano Morreu o rolezinho Acho que eu vou me matar, velho Acabou a caverna Beleza Bom, vamos voltando Pegando os outros minérios então, mano Porque, olha Ali, olha Ele tem ferro Nem tinha visto Nem tinha visto Aqui, ó Tem mais ferro aqui, ó Nem ia ver Nem ia ver Aqui, boa Boa Ótimo, 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 ótimo Beleza, acabou Acabou Tem uma lava ali Será que tem dinamante ali perto? Nossa, é mó estranho, mano Ser pequenininho, mano É mó estranho, cara Beleza Bom, o primeiro episódio de série Sempre é assim, né, galera Sempre é assim, né Pegando minério Começando a se equipar Fazendo as casas Depois que começa a ficar mais interessante, né Opa, o que é isso? É... É limônio Eu vou pegar depois Agora vai ser encontro mais algumas coisas Tipo, melhores Tipo isso O que é isso? O que é isso? Será que dropa? É, não dropa Não dropa Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Uma fornalha Vamos queimar Esse ferro aqui Beleza Não vou pegar Porque senão eu vou desperdiçar, mano Nossa, que caverna gigante É gigante É gigante, caverna É gigante Boa, 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 boa Opa, mais ferro? Caraca, mano Quanto ferro? A gente já tá, tipo, basicamente Full iron, velho A gente já tá, basicamente Full iron Full iron, full iron Ó, mais ferro aqui Meu Deus do céu, mano Será que eu tô rico? Tá, dois O duro, mano Vai ser, tipo, a comida, mano Vai ser a comida A comida vai ficar embaçada Vai ficar embaçada o negócio Beleza Vamos aqui fazer Dois gravetinhos Dois gravetinhos bonitinhos Aqui, aqui, aqui Aqui, beleza Bom, agora vamos pegar esses meninos Será que eu pego com isso daqui? Pego Boa, boa, boa Deixa eu dar uma olhada aqui Essence Dust Bom, eu não sei pra que serve isso Mas eu vou pegar Tem mais iron aqui Opa, diamante? Que? Já? 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 Já diamante? Nossa, que beleza Que beleza Nossa, aqui tem muito minério Beleza, boa Boa, derrubando Tá, aqui tem muito minério Depois eu pego os diamantes Depois eu vou pegar Eu queria pegar ouro Esses negócios Ai, caí Caí, caí, caí Que isso? Ai, não Travou Boa, boa, boa Ali, mais diamante Caraca, velho A gente já vai conseguir Uma pequena outra diamante, mano E uma espada, velho Nossa Ótimo Ai, 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 não, 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 não Morre. Ai, velho. Que ódio. Pelo menos tem equipe inventory, né, velho? Pelo menos tem equipe inventory. Tá. A gente pegou pelo menos o spawn dela. A gente vai conseguir trollar muita gente nisso daqui, galera. A gente vai conseguir trollar muita gente nisso daqui, mano. Depois eu vou pôr na casa da galera. Bom, a galera não deve ter casa ainda, mano. Não deve ter quase nada, né, velho? Sei lá. No meu ver, acho que não tem nada. Bom, eu vou ficar perto do spawn mesmo, porque depois eu vou me reunir com a galera. Vou ver onde que eles estão fazendo as casas dele e tudo mais. Vou fazer um negócio meio junto. Sei lá, mano. Dá pra fazer uma coisa muito legal aqui. Mas, bom, galerinha. Eu vou ficar aqui perto do meio mesmo, porque eu quero ver onde a galera foi, tipo, se instalar e tudo mais. Parece que tem alguma coisinha ali, ó. Ali, ó. Eita, tem uma cavernona aqui. Bom, eu vou acabar esse primeiro episódio por aqui, então, galera. Se vocês querem que a série continue, vamos arrebentar de deixar o like aqui embaixo, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, galera? Então, mano, eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito. É muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E você me seguir no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Ai, eu perdi meus ferros. Nossa, velho. Nossa, eu tô muito triste agora. Nossa. Eu vou ter que minerar tudo de novo. Pelo menos eu tenho o diamante, né? Pelo menos eu tenho o diamante. Pelo menos eu tenho... Ah, tô triste. Bom, então eu conto com vocês aí embaixo com o like favorito, porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza, galera? Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Me segue lá que é muito importante também. E é nóis, galerinha. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau!